Você sabia que Stalin, o ditador soviético, ele se arrependeu da revolução sexual lá na Rússia? Lenin antes dele também? Por quê? Porque a liberação sexual promovida em 1917 acabou com o país. Hoje eu quero lhe contar um pouco dessa história e dar mais uma prova de que a Bíblia é verdadeira. Afinal, pelos frutos a gente conhece a árvore. Quando a Bíblia é ignorada, o caos se instala. Tanto na vida do indivíduo, quanto na vida da sociedade. Hoje eu quero lhe mostrar que uma das coisas mais importantes pra você é preservar a sua pureza sexual e a de seus filhos. Então curta, comente, se inscreva e bora pra mais um vídeo. Os comunistas dos bolcheviques deram o golpe na Rússia em 1917. Agora o paraíso desceria a terra, a propriedade privada seria aniquilada, o socialismo seria implantado e a era de aquário se estabeleceria. Que essa história acabou mal, você já sabe. O que muita gente não sabe é a história da revolução sexual perpetrada na União Soviética, principalmente pela feminista Alexandra Kolontai. Até os biógrafos simpatizantes de Kolontai concordam que os livros dela foram os grandes responsáveis pela perversão entre os russos. Em 1917, ela, a primeira mulher a se tornar ministra no governo, ganhou a pasta do bem-estar social. E o que ela pregava? O sexo livre. Apesar de não ter sido ela a inventora, a teoria do copo d'água foi muito associada a ela. A ideia é que o impulso sexual poderia ser satisfeito da mesma forma como matamos a sede. Ou seja, o sexo é só instinto, não tem nada moral, espiritual, transcendental por trás disso. É apenas uma questão de satisfazer a si mesmo, sem nenhuma implicação filosófica. Ela tinha então um ódio pela vida doméstica. Seu casamento durou três anos. Ela disse que a maternidade não era o núcleo da existência e a casa se tornou pra ela uma jaula. Kolontai escreveu que a libertação das mulheres significaria o abandono da família. Ela leu o livro A Mulher e o Socialismo, de Auguste Bibel. Pra ela, isso era a Bíblia da Mulher. Como Marx e Engels e os socialistas utópicos, ela via a família como parte do sistema capitalista. Se destruíssem a propriedade, tudo iria se organizar. E até a família, até os relacionamentos, que até aquele momento não se baseavam no amor, e sim no capital, no dinheiro. Para os socialistas, a mulher vivia debaixo de uma escravidão na família, porque o homem, por trabalhar, tinha o dinheiro. Mas, acabando com a propriedade, as mulheres iriam trabalhar também, e então elas seriam livres. E aí a gente tem uma coisa interessante. Como pra eles o casamento era assentado no capital, no dinheiro, o casamento era uma luta de classes, tendo o marido como opressor da mulher. Sendo assim, eles desconsideravam aquele arranjo, o que dava vazão pra que eles fossem completamente pervertidos. É como se ser pervertido fosse uma espécie de grito de liberdade contra a opressão. Kolontai disse que na sociedade burguesa, só havia duas opções para as mulheres, casamento ou prostituição. Duas formas de escravidão, segundo ela. Marx disse explicitamente no Manifesto Comunista que eles tinham, os comunistas, o objetivo de acabar com a família. Por quê? Porque ela se assentava no capital, no dinheiro. Ou seja, o casamento tem como fundamento o dinheiro, e o homem tem o dinheiro, portanto, ele é o opressor da mulher. Engels escreveu, se somente os casamentos fundamentados no amor são morais, então, só são morais aqueles nos quais o amor permanece. Dessa forma, aquelas relações eram desconsideradas pelos socialistas, que se aproveitavam disso para dormir com o meio mundo. Essa galera, então, pregou o amor livre. Eles flexibilizaram o divórcio em 1920, descriminalizaram o aborto. Mas está ok. Qual foi o resultado do amor livre, da libertação da moralidade? O resultado disso na União Soviética foi que, em apenas cinco anos, se viu o caos e a precariedade, incluindo sete milhões de órfãos, mais de onze milhões de mortos, doenças venéreas em proporções épicas, e mais prostituição do que no regime anterior. Os camponeses tinham que vender o único meio de subsistência, por exemplo, uma vaca, muitas vezes, para pagar um divórcio, que agora era liberado. As mulheres ficaram distantes de seus filhos. Sofia Smidovich, substituta de Kolontai, disse que amava os seus filhos, mas que não os via, porque eles estavam nas creches estatais. Além disso, havia muitas mulheres que tinham filhos ilegítimos para cuidar, pois eram abandonadas sem possibilidade de cuidar de suas crianças. A situação era ruim para todo mundo, mas principalmente para as mulheres e para os pobres. Os ricos, mais ou menos, lhe davam um jeito de fugir das consequências de sua promiscuidade. Uma antiga colega de Kolontai escreveu que Kolontai se preocupava com o Eros alado sem asas, ou seja, com a perversão que ela chamava de liberdade, enquanto as mães se preocupavam com o alimento para os seus filhos. Por conta de tudo isso, os comunistas deram um passo atrás. Lenin condenou a teoria do copo d'água, colocando o desejo coletivo acima do desejo individual. Ah, e aqui a gente tem uma coisa. Os comunistas, eles são sempre assim, tá? Eles não erram. Eles simplesmente passam a borracha naquilo que fizeram e defenderam e passam a fazer algo diferente, como se nada houvesse acontecido. Em 1936, Stalin voltou a criminalizar o aborto. Em 1937, outro comunista atacou as toscas e animalescas visões anti-marxistas de Kolontai e propôs, em seu lugar, o casamento monogâmico. Kolontai escreveu um livro no exílio que mostra que aqueles que se libertaram da moralidade o fizeram somente para se descobrirem como escravos da paixão. Afinal, como a Bíblia declara, o salário do pecado é a morte. Lembra de provérbios também, que fala do homem que segue o caminho da dúltera como um boi que vai ao matador? Tá aí. O que a Bíblia diz é a verdade. O padrão bíblico, um homem com sua mulher até que a morte o separe, é a melhor coisa para o indivíduo e para a sociedade. Mas se você ouviu o canto da sereia feminista, volte para Deus, confesse os seus pecados, receba perdão em Cristo Jesus e ele te perdoará e te libertará, pois conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E, gente, eu vou lançar um curso sobre sexualidade, o que pode e o que não pode no casamento cristão, como o jovem pode se manter puro, porque alguns casais perdem o desejo um pelo outro, como vencer a pornografia. Enfim, vai ser muito legal, me acompanhe, porque logo, logo a gente vai falar sobre isso. Deus abençoe, até o próximo vídeo.